Pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é que, assim, tanto a águia louca, né, quanto o ovo frito e o pulo da cenoura, eles são... O pulo da cenoura? É, Matheus, o pulo da cenoura a gente já ensaiou três vezes, você não lembra? Ah, sim, 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 ó! Tá, tá ótimo, Matheus. Beleza. Então, assim, eles não são movimentos, tá? Eles são mais sentimentos. Eu quero que vocês peguem... Carol, agora não dá, tá? Então, Matheus, dá uma segurada. É assim, ó, eu quero que vocês peguem... Ele vem de onde? Ele vem de baixo, ele vem fluindo pelo corpo todo e da onde? Cosmos, não, do coração. Ele vem do coração. E TPM marvada. É, amiga, TPM, tem uma Paula me ignorando. E agora eu tô com dois ingressos pra nada. Ou... Eu posso te fazer companhia. Eu, eu sou... Música Não, e aquela hora no filme que ela começou a falar Não, não, não foi só isso Me lembrou uma cena daquele filme tão triste que a gente fez Aquele croissant do amor Que eu dirigi? Não, mas a direção estava maravilhosa Eu achei assim, visionário Viu? Obrigada pela companhia Imagina, nunca ia deixar você gastar dois ingressos com alguém que te ignora E, pra compensar isso, vamos beber É que eu não perigo Eu insisto Oi, boa tarde Oi Licença, eu te conheço, né? É, gata, aqui só tem eu e a outra lá de garçom na série Mesa pra duas A não ser que você queira sentar com a gente, né, meu amor? Tá vendo quantas pessoas aqui? Valei Desculpa Tudo bem Pessoal, então, eu quero que vocês pensem o seguinte O que que sente um ovo frito? Ele chora, ele sorri, ele tem TPM, o que ele sente? Na verdade, na verdade, é tudo isso, sabe? Um ovo frito, quando tá sendo frito, ele sofre Ele passa por um carrossel de emoções Exatamente Exatamente, isso, isso Tô dando olhada Eu quero que vocês pensem assim Imagina levando óleo na bunda quente ali, vocês iam gostar? Olha aí, olha aí Então assim, pega isso, interioriza Capta e vai pro chão Vamos lá? Três, dois, um, posição inicial Amiga, eu tô namorando no Whatsapp, sabe? Poxa, ela só quer saber de dança, de festival, de peça Eu cortei meu cabelo, ela não reparou Eu troquei meu óculos pela minha lente e ela não reparou Sabe, eu tô doente e ela nem ligou pra saber se eu tô bem Posso te falar uma coisa? Dois vinhos tintos Algo mais? É, é que na verdade eu não bebo Então é só um suco e um... Bebe sim, bebe sim, só hoje Dois vinhos Ok Sabe por que eu terminei meu namoro? Porque eu ficava sempre em segundo plano Mas agora pergunta se eu tô triste É, você tá triste? Isso foi meio retórico Mas respondendo, não Não tô triste Eu tô feliz demais Mas me responde uma coisa aqui Quando foi a última vez que... Alguém fez você se sentir linda? Desejada? Com licença Certinho, obrigado Carol Quando você vai vir primeiro? Isso aí, amiga, vai Respira A gente às vezes precisa tomar as redes da situação Pegar o controle pra gente Porque senão a gente acostuma Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Eu tô... Eu tô muito... Muito... Entendendo muito Uhum... E... Digo mais Preciso mijar Subiu Subiu Com um paloquinha Era pra você me atender E perguntar se eu tô bem Aí eu falo Não tô bem É pra você saber que eu tô concordando com tudo Subiu É uma música pra você Eu tô num cavalo com o controle da vida Eu tenho medo de cavalo Aí eu tô num cavalo com a regra da minha vida E... Eu sou dona de mim mesma Arrevoar Beijo O que que você fez? Eu fiz igual você falou, tá? E eu... Te digo mais Olha... Eu sabia que ia sobrar pra mim Tchau, professora Tchau 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 Nossa... Eu juro que... Por que eu não pensei que fosse tão libertadora essa aula? Obrigado Ai, querida Maginha Foi sensacional Volta sempre Tchau 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 Tchau, obrigada, viu? É, às vezes é bom, né? Deixar as coisas virem, se libertar, experimentar um pouco, né? É, mas você viu que eu achei impressionante que eles foram pegando assim e já sabiam a técnica Combinar que eu ensinei um pouquinho também, né? Ai, meu querido, claro Seu assistente Vem cá, você tem sinal? Porque eu tô tentando falar com a Carol e não consigo Vem Não sei, dona Olha, tá com os quatro pauzinhos aqui, ó, não dá nada Os quatro pauzinhos, os quatro pauzinhos, mas você sabe que eles são alteradoras, né? Vem Carol Tô indo Calma Tá bem? É normal eu sair um pouco louca, porque eu tô muito louca Sim, louca Lindeza Eu não sei da minha bochecha? Espera chegar amanhã de manhã e a gente conversa Chiclete com vinho, tia Cara, eu liguei pra Paula Cara Cara E agora E agora E agora Carol Aproveita Não se prende a isso E você não acha que o resto do mundo tá precisando de um pouco de Carol? Um pouco de mim? Hum Tem Carol pra todo mundo! Eu acho que tá acontecendo uma coisa muito estranha aqui Meu gol caiu Tem gente 3 1 1 3 5 1 1 2 2 2 2 1 Tô 2 2 2 3 Não, eu vou lá até Japão. Paula? 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 Paula, desculpa. Sabe, não era pra nada que te acontecia. Espera. Para você ser dona de si? Paula? Paula, desculpa. Não toque no cimento fresco, vai me deixar marcar. Pare e ouça os meus olhos te dizendo... Antes de sair da minha vida, ensinele as fotos que você deixou. Antes de sair da minha vida, lave os pratos que você sujou. Se quer finalizar nossa história, apague em mim todas as suas digitais. Antes de passar aquela porta, leve os seus beijos e o resto o tempo faz. E eu que sempre precisei das suas mãos pra esculpir minhas verdades. Agora vejo que a felicidade se esconde em nossas lembranças. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.